Segundo o síndico sim Escutem essa doação 3 e 4 Meme de Norme Pleb Sem bagagem cultural E com humor raso Caralho Sem bagagem cultural Sem bagagem cultural O que é mais cultura do Brasil Do que um jogo de várzea na terra Fala aí síndico Não sabe o que ele tá falando Mas eu gosto muito Desses termos Norme Pleb Red, Piu, Blue, Piu Cringe Eu gosto desses termos Esses termos deixa tudo bom Mas ele não tá errado não Talvez ele tenha ido longe demais Eu acho que o Kami Shinoda Ele foi longe demais Mas é enorme É enorme Pleb Aí já fica meio duro Mas eu acho que ele tem um ponto Eu vou mostrar para vocês Como eu consegui pagar 3 reais Nessa maioneta do player O Feirão de Skins Está fazendo rifas de itens O sistema é totalmente automatizado E muito fácil de comprar O sorteio é realizado Pela Loteria Federal Para saber mais Siga eles no Insta Arroba Feirão de Skins O 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 Feirão de Skins